E aí O que está não? Já encheu a coletadeira aqui, homem? Coisa boa, pelo que eu vi tá tudo cheio e o Fabinho tá vindo só lentinho, né Fabinho? Lentinho, rapaz Não é lentinho não, homem Não é lentinho, falei errado Mas homem, não é hora do café da tarde ainda não Lento é só mais tarde Vocês tão muito com fome aí Já quer vagabundar, né Fabinho? Já quer comer Manda! Cadê 6? Tá cheio a minha, cara? Não cheguei a ver Eu acho que tá de 3, mano A minha pelo menos tá Tem que ter deixado ela de lado ali, ó, pra poder descarregar Tá cheio, tem 100 aqui, não sabia que tá cheio Trop, trop, mano Eu já peguei um donjonizão brabo aqui, tô correndo por aí, velho Tem mais um pra pegar Já peguei também Já tô indo por aí Tinha que ter o passageiro, né, cara No 22, mano, tô demorando demais pra sair Não saiu ainda É Ou já saiu e eu não vi, eu não vi não, cara Meu amigo do céu, vou picar fogo desse John Deere aqui Ah, vocês tão lá na sede com ele Porque eu aperto o botão do farol do meu volante e ele tá trocando de caixa de marcha Tô louco, mano Tá dando conflito então Eita, rapaz, mas vai onde? Será que atualizou o farm, mano? Não sei, eu não vi nenhuma atualização, mano É porque o John Deere ele tem, né As marchas, as coisas, é o único que o trator que tinha Olha lá Quem que é esse primeiro que tá vindo aí? O Stary ou o Renan? Eu que tô vindo O Stary Eu sou trabalhador, né, mano? Tô vendo Ué Trabalha demais, né Olha lá, olha lá Tô trabalhando tanto que ele tá voltando pra trás e volta lá É que se eu fosse pra frente ali eu teria que dar a volta É É 14.100 o granel lá, mano Vai dar de boa uma bazuca, velho Nem precisar das duas, quase Ah, mas é bom deixar, né Tipo, fica uma longe da outra depois Tá bom Já tamo tudo um perto aqui do outro aqui, pô Por que já não traz os trator pra cá, hein, né E fica aqui, tudo cheirando o outro? Vamos ver, eles vão passar Não E até porque também a gente vai utilizar muita bazuca aqui Porque olha o tamanho do campo que tem pra colher Nossa, velho, que cena mais linda, mano Nossa, velho Esse aqui é bonito, hein, cara Isso é louco, mano Que lindo, mano Ô, Fabinho, bom? Bom, velho Ô, na moral, Renan, que cena vai top, velho Gostou, né? Aham Cara, eu só não sei se eu vou conseguir descarregar Por causa do jeito que tá as colheitadeiras Você não organiza pra nós ali, Fabinho? Organizo, organiza Deixa eu só, ó, é shift 5, né, pra M&G Acho que é só a minha colheitadeira que eu não vou conseguir descarregar Porque você parou bem pertinho da minha Qual? Qual é essa? Essa aqui, ó A minha, a minha Não, essa aí é a minha Essa aí já tá no jeito, né Ah, tá A do estado é a número 1 aqui, né Isso Eu deixei já no jeitinho aqui Pra nós chegar só do ladinho aqui, fi É, a minha, a minha é entre aspas, né É Botar só pra trás, Stanley? Você vai colocar lá pra trás? Deixa de um jeito que dá pra colocar a bajuca do lado aí Aqui tá bom? Aqui, ó É isso aí Por então, John-Johnson, hein, rapazada? Você é louco, hein Cara, é muito lindo Eu vou te falar pra você, eu vou tirar até uma foto aqui, ó Guardar esse momento, é Porque olha que coisa linda Ele é seu, velho O que está ali? Foi Deixa eu fazer uma pergunta, mano Ah Esse aqui é o John-Johnson que a Carol editou? Foi É? É aquele Caramba, hein, mano Acho que o original Eu acho que o original não tem essas rodas, mano, se não me engano Não Não tem Pô Eu só vi uma coisinha aqui, porque Rapazada, tá em teste ainda, tá? Então, tem que passar isso aqui pra ela Arrumar uma numeração e tá tudo bugado aqui Ah, é? Vou falar pra ela Ah, esse aqui é a Carol editou, velho É a numeração dele, dá uma olhadinha Foi a Carol editou, entendeu? Ah, verdade, cara Na hora Tem que falar pra ela depois, lá pra ela corrigir isso aí Depois eu dou um toque pra ela, lá na corrigir isso aí Isso aqui é capaz que a Jinds deve ter atualizado os veículos, mano Tá ligado? Deve ter atualizado alguma coisa, ele deve ter feito isso Deve ver Ah, é, pode ser também Mas vocês vêem, eu acho que não é difícil corrigir não, tá ligado? Não, não Vai ser corrigir mais Aí é rapidão Rapidão ela arruma aí, já era Bom, minha coletadeira tá vazia, eu vou voltar pro meu item ali, mano Deixa eu ativar aqui o meu GPS também Aí, garoto Vou fechar o cano aqui Pegando a outra também Daquela rézinha aqui, galera Tô somando suculentadeira bruta demais, velho Essa é toque Rapaziada, lembrando mais uma vez pra vocês que tá chegando aí, mano Esses maquinários não é nosso, tá rapaziada? Tem gente falando que vai tá começando o maquinário muito bruto Porém, quem assistiu todos os vídeos aí anteriores entendeu o que a gente tá fazendo, galera Não é nosso, é do vizinho, mano Bom, estádio Até mano, vamos fazer o seguinte, aproveitar que você comentou sobre isso daí Vamos explicar a situação, como é que tá funcionando, pra quem não entendeu? Tipo, como que é que a gente fez? Pode explicar, pode explicar Tá, basicamente a gente então chegou aqui e ingressou na outra fazenda Como é que funcionou toda essa história? Eu não sei explicar certo pra galera como é que foi a história Sei que é bom pra mim Então assim pessoal, a gente teve umas ideias pra poder usar uns maquinários diferentes Porque vocês vivem pedindo, tá ligado? E pra gente poder usar essas maquinárias a gente teve a ideia de fazer missão pro vizinho Então assim a gente vai conseguir mexer com mais maquinários diferentes quando a gente quiser E pegar uma porcentagem como se estivesse fazendo um contrato com a nossa fazenda Mas não galera, não é nosso É isso aí rapazadinha, tudo explicadinho direitinho aí E ó, vou falar uma coisa, hein Tô vendo muita rapazadinha que tá chegando novo no canal Não tá se inscrevendo, deixando o like pra mais aí Ajuda muito, ajuda muito galera Deixa o like não aí E aí Estelão, deu certo aí? Tudo nos conformes? Ah, deu certo É, no GPS tudo vai surgir, né mano? Pode ir na frente, outros cintam atrás Pô véi, GPS é a melhor coisa que inventaram, velho E o que eu achei estranho, Renan? Que eles trouxeram rápido que o Farm 22 e GPS, velho Tem O 19 demorou bastante, mano Pô, mas teve uma coisa tipo assim, mano Porque o primeiro que saiu, Estelinho, lembra que ele tava bugadão, mano? É, no multiplayer Era outra versão, né? Só pra lembrar, galera, de uma coisa sem esquecer, rapaziada Os maquinários no... Maquinários Os maquinários nossos capazes de a gente comprar eles Depois dessa colheita aqui, tá ligado? Então vocês vai ver que não... Tipo, não tem nada exagerado, tá ligado? E tipo, uma coisa também importante ressaltar pra vocês É que o jogo, galera, ele tá muito no início, tá ligado? Então não tem muita disponibilidade de mod Não tem muito o que fazer Mas não, a gente não vai começar a pendão não Pode ficar de boa Mas eu já vou dar a minha opinião, cara Comparado com o game como tava no lançamento, velho Agora já tá muito melhor, velho Porque... Tipo, uns bugs chatinhos que tinha estavam corrigindo Mas eu acho que ainda vai um meio ano que o Farmer começar A gente tem aquele gostinho BR mesmo, tá ligado? Aquele... Aquele vamos ver Até um pouco mais Eu acho que não, eu acho que não, Fabinho Será? Tá saindo já? Eu acho que vai um pouco mais cedo Que tal das coisas que eu sei que vai sair, velho Ah, tá... Ah, verdade Vai ter umas coisas Mas... Ô, Fabinho Se quiser pegar pra esquerda minha aqui, mano Posso pegar? Já joga... É, mas joga na linha certinha do GPS, tá ligado? E... É que eu lembro, Stanley Que o Farmer, o 19, ficou legal Basicamente dois anos depois que ele saiu, velho Tá ligado? É, depois que foi saindo, né? É É porque tipo, a Farmer começou a trazer os caminhões da hora Aí o pessoal da Gromods também aprendeu bastante Sim, o pessoal vai aprender Mas realmente demorou, pessoal O Fabinho O Fabinho não pegou a linha do GPS ainda Ainda não, ainda não Eu tava só... Dirigindo normal, Renan Não tava no GPS Ah Pessoal que fala que um jogo é melhor que o outro, mano Eu acredito que geralmente nesse momento Pode até ser que o Farmer seja um pouquinho melhor Pra algumas pessoas, tá ligado? Mas é coisa que eu falo Tudo tem seu tempo, mano Tudo vai... O 19, ele não começou foda Não Começou bom Ô, cara Ele começou a questão do bug Vou falar pra vocês Até porque é a questão do GPS também, rapaz Já demorou muito Por quê? Porque o 19 foi desenvolvido Então pro 22 foi muito mais fácil Sim Porque ele já tava desenvolvido pro 19, né? E o 19, Renan Quando ele lançou Cara, os bagulho original eu não curtia muito Eu não sei porquê Mas eu nunca curto os maquinário original Acho que é porque a gente manda no Brasil, tá ligado? Acho que tem muito a ver Mas eu gosto de alguns, mano Alguns Porque alguns é parecido Mas não todos, cara É Porque tem uns lá que o cara fica tipo Sabe? Não sei nem tanto Não sei nem tanto Ah, eu sou feliz Então é coisa que é maquinário, rapaziada Estamos aqui firme e forte Trabalhando Isso aí E um dia eu quero ter um campo desse aqui Ó Pra falar nisso Acabei de passar uma decisão de 57 aqui na minha rua, hein? Na tua frente lá? É Direto pra... Mano Tem uma CR que passa aqui A 5.80, eu acho Passa aqui, mano É muito gigante Essa é bonita, né? Gigante demais, mano Tipo, no jogo não parece, galera Mas a vida real, mano Isso é louco, velho Muito grande a coletadeira Ô Famílio Você que tá na frente Olha pra trás Você vê que visão bonita que fica Ué, eu tô olhando, mano As coletadeiras todas É mais bonita, né? A visão que eu tô aqui É vendo eu Aí o Renan do canto E sendo outros, tá? Aham Boa linda, velho Aqui Qualquer hora dessa Tem que indicar pro vizinho Comprar a plataforma de 50 pés, mano Aí eu quero ver o rombo aqui Nossa senhora, mano Aí não tem como desse jeito Os homens vão trabalhar demais Vou falar pra você Esse cara tem tanto dinheiro Que eu acho que ele já tem até Guardado essas barras, rapaz Eu não duvido Capaz, né? Capaz Eu não duvido Ah, quem quiser que a gente plante o campo do vizinho também Depois que a gente compra a nossa maquinária E claro Colher o nosso negócio também Que a gente vai ter coisas pra colher Comente aí Que a gente vai vir plantar pro vizinho também, né, galera? Nossa, rapaziada Nossa sede é mó humilde Vocês tem que ver Bom, pro pessoal que perdeu Tá nos episódios anteriores, né, história? A gente mostrou a nossa sede Com a louca do vizinho, né? Tem que assistir os vídeos pra entender aí Como é que foi Tem Inclusive A gente criou a playlist aí Da série, galera Da série, galera Ó, pessoal Mais ou menos pra quem Pra quem quiser entender Eu acho que a maioria das pessoas Não vai assistir esse vídeo Que tá aqui Mas o importante é o que importa Inclusive, galera Tipo assim, uma dica Mais ou menos uma noção pra vocês Vamos supor que a gente vendeu Essa aveia aqui do vizinho Sei lá, ele ganhou Sei lá, 200 mil, tá ligado? Eu acho que não vai ganhar isso não Mas vamos supor que ele ganhou Se a gente pegar 20% Da renda dele, né, pra pagar nós Porque a gente tá em 3 funcionários A gente pegaria o que? 40 mil, tá ligado? Como se a gente estivesse fazendo Um contrato pro vizinho Entendeu? Então não vai ser uma coisa exagerada A gente vai pegar o dinheiro Como se fosse um contrato, tá ligado? Exato Eu não sei se vai ser 20%, tá ligado? Tem que balancear E ver quanto que um contrato pagaria Mas assim que a gente escolher A gente descobre Que é o borracha, o nome do vizinho, né? É o vizinho borrachudo Borrachudo? É o borrachudo Você quer complementar alguma coisa? Acho que eu não esqueci nada não Ou quando complementa as coisas Eu já comece a falar besteira Tipo assim É que nem a Estelle falou, galera Quando a gente estiver meio que enjoado, tá ligado? A gente vai trabalhar tanto lá E como aqui pro vizinho A nossa fazenda, né? Exato Aí o que acontece? Aqui tem maquinário grande Como vocês vão dizer Eu sei que muita gente curte Ver que o maquinário grande Trabalhando e tudo mais Então vai ter aquele diferencial, tá ligado? É Ao mesmo tempo que o pessoal chega e fala pra nós Tem gente que já chegou falando Ah, mas já iniciou com o maquinário grande Tá enjoativo Ao mesmo tempo, galera Você tem que entender que tem gente que chega e fala Ah, só tá com os maquinários pequenos Tá enjoativo, não evolui Entendeu? Então tem pra todos lados Eu acho que nós nunca vamos agradar a todo mundo Nem Deus agradou a todos, pô Mas assim A gente tá fazendo tudo de todo jeito, tá ligado? Então, tipo Igual eu já falei pra vocês, galera Não é nosso O dinheiro daqui a gente vai levar pra outra fazenda Como se estivesse fazendo uma missão Exato A única coisa que diferencia É que a gente escolhe um maquinário mais da hora Pra não ficar aquela coisa feia de gringo, né? Exato Exatamente Uma coisinha também pra complementar o que você falou sobre a questão da galera Falar de maquinário grande É que galera, toda semana que todo mundo, tipo Todo mundo que acompanha o canal sabe que a gente sempre começa com maquinário pequeno Então os que gostam de ver maquinário grande também tem que ajudar a ver os pequenos, tá ligado? Então a gente dá uma diferenciada e tenta agradar todo mundo, entendeu? Isso Eu acho injusto o pessoal falar que a gente, sei lá, do nada tá com maquinário grande Mas sempre começa com maquinário pequeno Sim Sim Mas tá bom, importante o que importa Acho que deu pra vocês entenderem Eu não vou ficar batendo mais na mesma tecla, tá ligado? Mas isso é já guarato, pute a karma aí, ó Assiste os vídeos tudo pra depois ficar falando Vou ficar falando Vou ficar bala, não sei Tem que ver episódio por episódio pra entender Como é? Vou ficar bala, não sei se vocês não deixam o like, inclusive Porque eu tô vendo que você não deixou o like isso já guarat Você clica no seu like aí Outra coisa Agora nós vamos pegar só quem tá assistindo o vídeo até aqui Vou colocar uma palavra aí, ó Qualquer palavra pro pessoal comentar pra nós saber Só pra nós pegar os mitos que tem aí Qual que vai ser? Birimbau 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 Birimbau, beleza Beleza Vou notar de birimbau Só porque aqui na minha tribo tem muito birimbau, né? De capoeira, né? De capoeira, né? Beleza Beleza Não, não Tá saindo poeira Então Poeira Entendeu? Ah, não foi piada muito boa Não, mas vocês entenderam, galera É, eu defendo É, rapaziada Eu vou ficando por aqui um forte abraço pra todo mundo Então Chamo o amigo, a avó, o cachorro Todo mundo aí que agora estamos de volta Testa no like Falou Fui com Deus Fui É, apesar do alto de olho Quem não testar no like Fabinho vai pegar os 6, hein? Tô zoando Valeu, apesar, até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus aí E quem quer anunciar aqui no Outdoor 50 conto, tá? Valeu, falou e fui Tchau